Música 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 Ye, 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 US Música Iê, 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 Oa, A Heê, Iê, Iê, Oh, Yeah Aleluia Eu sou grato por tudo que tenho O tesouro maior deste mundo Me tem dado como herança eterna Maior prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria, todo o tempo Tenho amigos, família, muitos irmãos Muitos, muitos irmãos Pois Jesus, meu amigo verdadeiro Que fez tudo, tudo ele fez ao me dar a salvação Obrigado, Senhor Louvarei ao Senhor em todo o tempo Seu vovô estará continuamente Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo será sempre nossa canção Eu sou grato por tudo que tenho E eu a... E eu a... E eu a... E eu a... Grato lhe sou, porque primeiro me amou Grato lhe sou, pela vida que comigo gastou Grato lhe sou, pela minha sou lhe sou Eternamente grato pelo rato de bravura Rosana, digo os anjos nas alturas Grato lhe sou, porque um dia vai ter minha amargura No final do livro tá escrito que o amor triunfou Dela sou, vem toda minha gratidão Sua noiva espera, ansiosa pelo esforço Que vem como um leão pra trazer de novo Ó meus manos, ó meu povo Fiquem firmes, mantém o posto Chega que descoço, nunca mais escorrerá Um lagre mais no seu rosto A festa começou e não tem hora pra acabar Seu espírito encendeia, faz a massa balançar Alegre-se, pois é que está deixando E eu a... E eu... 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 Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Será sempre Nossa canção Aleluia! A ele o nosso aplauso! Obrigado! Obrigado! Luiz Arcanjo Nosso comandante Ele é Nosso comandante Jesus Cristo Maravilhoso Filho de Deus Eu estou...